Olha ali pra trás, ali pra cima ali com uma rainha de chuva, daqui a pouco o tempo fecha Tá caindo uns trovão pra ali já, daqui a pouco nós ver a chuva caindo aí com fã de Deus Nosso sertão de Coronel João Sala Bahia Olha Eita Uma tá bonita aí, nossa Bahia Deu uma chuvada aí essa semana, semana passada Tá tudo bonito, olha como as nuvens tão bonitas, pesadona, não é? Ah, mundão E o trovão cortando no centro aí Sertão véio abençoado Dá gosto de ver isso, hein? Já tá pingando já, hein? Os galinhos já tão ali debaixo, ali do pé de cideira Já pra esconder da chuva, né? Olha Sergipe, já tá caindo água com força Olha Questão aí de dez minutos A chuva como já tá Já tá caindo água ali da biqueira Ó As galinhas ali em cuidazinha Tá caindo água ali da biqueira Como é bonito Como é bonito Tempo Tchau Seja Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Quem fica feliz é os ganso aí, ó. Ali tá escuro. A pedreira fica praquele lado ali, ó. Tchau. 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 Tchau.